Virei-me lá em Portugal ainda e agora estremo no Campeonato do Mundo e é o concretizar de um sonho de criança. Lembro-me perfeitamente, eu estava acho que no Algarve com a minha família a ver o jogo, não foi um dia muito feliz e espero que desta vez possamos sair vitoriosos. Eu acho que é importante ganhar já o segundo jogo, quanto mais cedo nós nos apurarmos melhor, evitamos azares ou algo do género e em relação ao Darwin, é um grande jogador, para além de ter sido meu colega e meu amigo e nós estamos bem preparados para o enfrentar. Pode ser um bocadinho de cada, todos os que estão cá estão preparados para ser titulares e para jogar, mas ao mesmo tempo é mais uma oportunidade que eu tenho para aprender com grandes jogadores e tenho o prazer de partilhar o balneário e o campo e estou cá para aprender também. Momentos e situações que podem acontecer a qualquer jogador, assim como eu já falhei golos ou qualquer avançado falha golos, foi um momento menos feliz, mas felizmente não sofremos golo e o Diogo está 100%. Sempre foi um sonho estar no Mundial, mas iria sempre depender da minha prestação no meu clube e eu primeiro estava focado em trabalhar e em dar o meu melhor e só depois é que estava a pensar mais à frente no futuro. Tanto eu como o Cristiano Ronaldo, como o André Silva, podemos aprender uns com os outros, apesar de termos características diferentes ou poder trazer alguma mobilidade e previsibilidade também nos movimentos, mas qualquer um pode desempenhar a função a 100% e ajudar a equipe ao máximo.